Oi, gente! Então, o vídeo de hoje vai ser de indiretas, então fica ligadinho se você quer mandar indireto pro seu crush, pra inimiga, pra qualquer pessoa aí, ó. Fica ligadinho que vai ter vários indiretos aqui pra você mandar. Então já vou logo pedindo pra você deixar seu like aqui embaixo, se inscrever no canal e me segue também nas redes sociais, porque lá eu posto muito story, lá dá pra gente conversar. Então é isso, gente. Gente, eu preciso falar que eu não passei maquiagem porque lá fora tá frio, gente. Eu tô com blusa de periguete, com short, mas lá fora tá muito frio porque choveu, gente. Então, eu vou até mostrar pra vocês ali na janela como que tá o tempo feio. Então eu não vou passar maquiagem, não passei maquiagem porque depois ia ter que tirar, gente, na água gelada e eu não aguento. Então a preguiça falou mais alto, vocês vão ter que aturar minha cara feia sem maquiagem. A primeira indireta vai ser pra aquele bairro gato que chama a gente e a gente fica como. A segunda indireta, gente, é quando a gente supera aquele ex, aquela pessoa que a gente conversava todo dia. Que tipo assim, a gente via a janelinha dela assim, a gente ficava como, com o coração batendo forte, mas o tempo passou e a gente esperou. E aí, qual é a indireta que a gente manda pra essa pessoa, gente? Agora essa é pra você, boy, que tá vendo. Mulher também, né? Quando tá ficando com duas pessoas ao mesmo tempo. E fica aquela dúvida assim, né? Qual que eu continuo, qual que eu largo. Então olha só a indireta que você vai postar pra ela. Essa indireta, meu bem, essa aqui é a melhor de todos. É pra aquela fulana que te odeia, mas faz o quê? Te segue em rede social, curte as suas coisas, te stalkeia de todas as formas. Cria até fake, gente, pra te stalkear. Então o que você vai mandar pra ela? E pra que as pessoas saibam que tomem conta da sua vida e que é da opinião de tudo. Passa e finge o que não te vejo. Loque a tua cara é hoje o meu maior desejo. Tu evapora com a minha tolerância. Não te dei abertura, então não vem de confiança. Não vem me roto. Vá, vá tomar no cu. Parar de tomar conta da minha vida e vá. Gente, essa daqui é o que todo mundo quase passa. Quando a pessoa te faz de trouxa, te pisa e você continua o quê? Apaixonada na pessoa, tendo todos os motivos do mundo pra odiar. Você continua o quê? Amando a pessoa por quê? Porque todo mundo é trouxa, gente. Infelizmente. A indireta é quando você, ó, foi... O que é isso, gente? Ó, e descobre, aí você vai falar com a pessoa. Essa daqui é quando você tá apaixonadinho e começa a criar muita expectativa com a pessoa. E, tipo assim, você já imagina uma vida com a pessoa, com aquela com a pessoa. Sendo que, tipo assim, você nem fica com a pessoa ainda, gente. É o que você faz? Você vai e manda isso indiretinho aqui pra ela, que eu tenho certeza que ela vai, ó, na hora. E tá me convencendo de novo a ser de alguém. E é você esse alguém. Se eu já tô assim. Na teoria do nosso amor. Imagina na prática. Como é que vai ser? É pra você que, tipo assim, você fez alguma merda no seu namoro, terminou, aí outra pessoa começou a namorar com uma pessoa, aí bateu aquele arrependimento. E ainda te amava, mas que eu não iria atrapalhar, você e essa pessoa, ela contou em off e você não me esqueceu. E guarda as nossas fotos no iPhone seu, e que fez de tudo pra me ter do lado. Isso aqui é quando você briga com o boy, ou com a sua namorada, e ela quer colocar a culpa em você, gente. Sabe aquela doença que a pessoa tem de fazer merda e jogar a culpa em você? Uma vez você me acusando pra amenizar a culpa Que não é minha, não é nossa, é só sua Toda sua Desculpa Se por acaso meu silêncio te machuca Pode gritar, eu vou manter minha postura Minha postura Sabe quando o boy te troca, e acha que fez a melhor escolha da vida dele, e você supera, você enxerga, tipo assim, que ele não era a única pessoa no mundo, que você vê que, tipo assim, tem vida após ele, que tem vários vozes por aí Vireu aquilo que não tinha, viu que tinha você quis trocar Só que ela se vira sozinha, e hoje tá de volta só pra te provar Que não era amor E no trabalho ela tá jogando o popô Era só uma paixão No tambor ela bateu Eu não queria escutar Mas o tempo me mostrou Que a pessoa que eu amava Não me amou Só quis me usar Quantas vezes Eu pensei em você Querendo te esquecer Mas foi melhor Pros dois eu entendi Depois que existia a vida Sem você Não teve amor Muito amor Quando é de verdade Nunca vai acabar Não era amor Nunca foi E quem te merece Nunca te fez Sabe quando você tava na balada Dançando Aí você vai beijar aquele boy gato Aí ele vai e quer ficar de casal Sendo que você não quer Porque você quer pegar outros boys Ou só você não quer mesmo Só quer ficar na sua dançando Agora essa indireta Você vai mandar pra aquele boy Ou pra aquela pessoa Pra aquela menina Que você tá ficando Mas ela não quer te assumir Já tem ó Tempos que tá ficando E ela só te enrola Enrola e não quer assumir Você vai virar pra ela E vai mandar É ser indireta Ou direta né gente Quando você conversa Com aquela pessoa Que você ficava Ou namorou E a pessoa gosta de pagar De tipo assim Te esqueci Tô bem sem você E você chega no rolê Encontra a pessoa E ela tá lá Paralisada Te olhando Que é o que? Pessoal é lindo na foto E pessoalmente é o que? É um caco gente Um caco Ou pelo menos Não tem nada a ver com a foto Pode até ser bonitinho Mas não tem nada a ver com a foto Isso aconteceu comigo Vou contar uma história aqui rapidinho Aconteceu comigo gente É Na faculdade Um boy maravilhoso Né? Na foto Me chamou E eu fiquei tipo assim Gente que boy é esse Que eu não vi Aí tá Aí foi Conversando com ele Quando ele me falou O lugar que ele sentava Eu fiquei tipo assim Ah tá Não sei o que que é Tipo assim O fogo no rabo Já baixou na hora No Instagram Era top da balada Pessoalmente Era toda Instagrada Denuncia Que esse perfil Dela é fake É enganação Quando você tá ficando Com o boy Não quer que ninguém Sabe Talvez pra não Atrapalhar Essas outras Estrelas Ou porque você Simplesmente Não quer que ninguém Saiba Pra não colocar O grande Conta pra que Ninguém precisa entender Que quando a cidade Dorme A gente sai Pra se ver E ali debaixo Das luzes Nos muros Escrevo Meu nome Seu nome Pro mundo Saber Conta Quando você tá ficando Ou namorando Com alguém E essa pessoa Quer imitar A sua ex Tipo assim Pra você gostar dela Ou imitar O seu ex Quer ser a pessoa Que você tava antes Pra ver se você gosta Dela do mesmo jeito E a música Que ela gostava Você fez questão De colocar Pra tocar Quase que me convenceu Mas na hora De fazer amor Quem sabe Canta e vai Você não é ela Você tenta Se força Mas não faz do jeito Quando você tá de olho Num boy Ou numa menina E ela não quer De jeito nenhum Te pegar Não fala não Pra mim Bebê Se não Eu vou Te beber Fala que Essa daqui Gente É a última E é pra aquele Vó que virou Bem pra você E falou assim Que você ia ficar só Se terminasse com ele Que você não ia conseguir Ninguém melhor E você vira pra ele E manda o que Gente Eu fiquei só Com cinco amigos seus Gente As indiretas foram essas Se você gostou Já deixa seu like Aí pra mim Que vai me ajudar bastante Se inscreva no canal Se não for inscrito Pra você receber notificação Quando postar vídeo novo E me adiciona também Lá nas redes sociais Que vai estar passando aí Vai estar no box aqui também Porque lá a gente pode conversar Gente É só você me chamar no direct Que eu respondo Então é isso Um beijo E até o próximo vídeo